Uma febre ou uma modalidade de diversão? Problema ou não? As pessoas falam sobre o aplicativo e as opiniões são várias. Fala aí, Poliana. Já tem muito tempo que você está atrás do Pokémon? Nossa, bastante, viu? Estou nessa peleja aqui, igual doido, igual todo mundo aqui. Agora conta. É legal ou não? É divertido, viu? Para quem viveu nessa época nossa aqui e está podendo presenciar isso como se fosse realidade, é bem diferente. Na nossa época só tinha Game Boy, agora o negócio passou para o virtual aqui e ficou bem mais maneiro, bem mais interessante. É mais uma oportunidade aí que o aparelho celular nos concede, né? Ah, com certeza. É um jeito de diversão, de distrair, né? Sair fora do bate-papo e até mesmo interagir. A gente vem aqui e faz amizade com um monte de gente, todo mundo entende do mesmo assunto, compartilha informação. Se instalei, já tentei instalar de novo, mas agora até que está dando. Só que às vezes aparece para elas, mas não aparece para mim, entendeu? Mas isso eu acho que é comum acontecer mesmo. Entendi. E você, está pegando Pokémon? Eu estou jogando Candy Crush mesmo. Porque meus créditos acabaram. Quer dizer, no jogo do Pokémon ainda tem isso, né? Tem que ter crédito. Sabe o que acontece? Ela não tem crédito para jogar, mas ela veio cá para poder divertir, para poder conhecer pessoas novas, né? Sai de casa um pouco, sai dessa monotomia do dia a dia. Vem cá passear. Quer dizer, a gente pode aproveitar uma situação e criar uma segunda opção para a gente, não é verdade? Com certeza. E você? O que? Por enquanto não tem nada aqui, né? A noite aparece. Ah, é? E me conta, vocês são daqui mesmo do Campestre? Não, não. Eu sou de Santa Ruth, ela é do Bela Vista. E eu sou do Barra Praia. Bela Praia. Mas é, e se reuniram aqui, né? Isso é legal. E se é para fazer novas amizades aqui na praça, reencontramos, né? Amigos de muito tempo, né, Tequim? Para muitas pessoas, gente. É, Tequim, mas vamos saber o nome, porque na verdade é assim que eu conheço. Seu nome, Tequim? O meu nome é Eloísio, isso. Então já tem 24 anos, né, Sandrinha? 24 anos que eu saí de Itabira. Aliás, sair de Itabira não, né? A gente nunca sai da terra onde a gente gosta. Vai, 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 vai buscar novos horizontes. Exatamente, é. Mas é gostoso vir e voltar para a terra da gente. E você está onde? Eu estou lá em Betim, Minas Gerais. E o que faz em Betim? Eu trabalhei sempre com moda, né? Sempre no ramo de confecção. Hoje eu tenho minha confecção própria, graças a Deus. Estamos na luta com essa crise toda aí, mas a gente está sobrevivendo. Mas vai vencer. Se Deus quiser, a gente tem que acreditar. Vai passar mais uma. Com certeza, vai passar. E é um prazer a gente estar vindo para Itabira, encontrar, reencontrar os velhos, os velhos amigos, fazer novos também. Verdade. E na hora que eu vi você ali, o gente, Sandrinha, continua linda do mesmo jeito. Oh, meu Deus. Obrigada, o prazer é meu de reencontrá-lo. E você veio trazer, né, os filhos aqui na praça. Os filhos, olha lá, você vê lá, os filhos estão todos aí procurando Pokémon. E é bacana. E a gente tem vindo aqui sempre, por incrível que pareça, está tendo sempre um acontecimento na praça, né? Então, meu amigo Ronaldo aí, sempre promovendo. E eu, na minha época aqui, não sei se você lembra também, porque eu fazia muita promoção, muitos eventos. Então, é gostoso chegar aqui e ver que a coisa continua, né? Que é esse reencontro gostoso com a família. Então, aquela coisa assim, o bom filho, a casa torna, isso é verdade. Isso é verídico. Com certeza. Eu sou um exemplo disso, né? Que bom, viu? Alô? No último sábado, na praça José Máximo, Rezende, no Campestre, as pessoas foram ao evento Pokémon Go Itabeira Fest. O idealizador, Kelsey Macedo, falou conosco. Explica pra gente como é que surgiu essa ideia, Kelsey. A ideia do primeiro Itabeira Pokémon Go Festival surgiu na ideia entre amigos. Como o jogo toma febre aqui no Brasil, nós decidimos trazer aqui pra cidade um novo entretenimento. E pra pessoa divertir um lazer diferenciado no final de semana. Essa foi a ideia de trazer o primeiro Pokémon Go Festival Itabeira. Sim. E como é que funciona? Olha, os jogadores têm até cinco horas pra competir. Tem que vir aqui no estande, solicitar a Poker Ficha, o cadastro, o nome, ou pegar a pontuação atual. E essa pontuação atual vai valer pros dois dias. Dia 20 e 21, que é no sábado e domingo. E no domingo, que é o encerramento, antes das cinco horas, ela tem que vir pra gente pegar a pontuação final pra ver quem foi o maior pontuador do festival. Isso aí vai ganhar prêmios. Ao contrário do que muitos pensam, não há necessidade de sair por aí, correndo em busca de Pokémon. Pelo menos, aqui na praça. Os pais também deram a opinião. É uma febre, assim, estão tendo os prós e os contras, né? Mas eu acho bacana porque é o seguinte, porque é uma maneira do filho também sair um pouco da frente do computador. É, ficou uma época que os filhos, eles estavam muito presos dentro de casa. Exatamente, essa que é a preocupação, porque o filho pega um computador, vai pra dentro de um quarto e aí? Você não tem como monitorar, né? Agora eu tô aqui, eu tô sabendo que eu tô procurando uns bichinhos. Então eu acho que não tem nada a ver, não. É até interessante. Desde que haja segurança. Exatamente, você vai pra um lugar, num lugar seguro. É perigoso você sair aí com o telefone numa rua, pode acontecer um acidente, né? Mas aqui não, tá tranquilo, tá os pais aqui vigiando e tal, tá um momento bacana na nossa vida, né? Muito obrigada. Acho que o Pokémon veio pra adicionar. Pois é, e a gente vê aqui, ó, mãe e filho, né? Procurando Pokémon? Isso. Qual que é o seu nome? Paula. Paula. E você? Rafael. Rafael, conta pra gente, tá pegando muito Pokémon? Sim. É? E aí, Paula, o que você me diz desse jogo? Olha, ele é muito interessante, principalmente pras crianças, porque eu acho que a maioria das crianças, o meu filho, por exemplo, ele não gosta muito de sair de casa. Aí a questão, é, agora ele tá gostando, a questão de sair é um dos motivos, por isso a gente deixa jogar, mas assim, no nosso, porque assim, a gente tem um controle, né? Menino sair sozinho não dá certo. No mesmo instante em que o aplicativo foi lançado, outra informação chegou para todos nos celulares. O Pokémon GO foi fundado pelo cidadão John Hank. Ele também fundou a empresa Kiholi. Essa Kiholi é um projeto de mapeamento de superfícies, foi comprada pelo Google e usado para fazer o Google Maps Street View. A Kiholi foi patrocinada pela empresa Enquetel, que foi fundada pela CIA em 1999. Até aqui, pode-se ver que a CIA, indiretamente, poderia ter acesso a todos os mapas do planeta. Esses dias, foi lançado o joguinho Pokémon GO, que virou febre na galera. Para jogar, você precisa dar permissão para o aplicativo usar a câmera, GPS, microfone e até os dispositivos USB que estiverem conectados ao seu smartphone. Sempre que você aceitar a permissão, o seu celular já acha três Pokémons pertos e de imediato. Você acabou de registrar as fotos de onde você mora por dentro e dar acesso ao aplicativo. Outra coisa é que você não lê o que está escrito. Nós cooperamos com agências do governo e companhias privadas. Podemos revelar qualquer informação a seu respeito ou de sua família. No parágrafo 6, você pode achar isso também. Nosso programa não permite a opção, dou no track ou não me espie, do seu navegador. E as pessoas comentam. Ah, não? Isso aí é... é intriga da oposição. Olha, isso é muito difícil, porque assim, a mesma forma que eles dão, a gente não sabe o que tem por trás. Mas assim, a gente tem que sempre ficar com o pé atrás. Por exemplo, dentro de casa a gente não é de usar. Então assim, ali dentro eles não estão sabendo. Mas fora, em qualquer lugar que você está usando, sabe. Foto, tem acesso ao seu celular. Então quer dizer, por isso que vocês vêm para a praça. Isso. E onde também que dá o movimento, onde que aparecem os bichos. E outra também que é uma forma dele estar brincando um tiquinho, sair de casa, né? E acaba a gente vindo para cá. Tchau. Tchau. Tchau.